Música Pessoal, vocês acabaram de ver várias funções do Gamepad G5A E a gente vai mostrar pra vocês agora os emuladores rodando Um deles aqui, o FBA, que é um emulador de MAME particularmente Aqueles jogos antigos de triperama que todo mundo gosta A gente vai mostrar um game muito bacana que é o Simpsons Um dos primeiros games que você podia jogar de 4 pessoas A gente vai mostrar aqui pra vocês É muito simples O touch desse equipamento aqui, como vocês viram, é incrível Que já tem vários jogos que eu baixei pela internet Diretamente do equipamento, tá? Você não precisa baixar no teu computador e transferir pra cá, não Vamos lá, no Simpsons Essa tela inicial é a tela de apresentação do jogo Como a gente tá começando agora, não tem nada E esse no lado direito aqui, vocês podem ver vários states 1, 2, 3, 4 São states que você salva os games Então você salvou o game, depois você volta aqui e continua de onde você parou Como a gente vai começar do zero É só clicar aqui em Run E o Reptick já começa a funcionar Todo meme começa assim, tá? É normal É igualzinho quando você ligava a máquina de triperama Vou deixar passar a abertura Depois eu mostro pra vocês Os controles digitais Como é que tira, como é que coloca Esse aqui é um ótimo equipamento, pessoal Realmente é um dos melhores aí que a gente tem Tem o irmão dele, que é o G7 Que é um preto, com 7 polegadas Mas esse realmente aqui é bem compacto O som dele é muito alto, muito bacana Bem, pessoal, essa apresentação do Simpsons A gente vai mostrar pra vocês aqui, antes de iniciar o jogo Os controles direcionais É só clicar aqui Vai em Settings E aqui você tem aqui, ó Habilitar Controle Voltou Pronto, tá vendo que apareceu os controles aí? Mas a gente vai jogar com controle físico Que são os botões de ação aqui do lado Que eu prefiro Mas você fica à vontade aí pra jogar do jeito que você quiser Apertou Select aqui embaixo São as fichas Apertou Start aqui no seu jogo Você pode configurar todos os botões Se você preferir os botões de ações aqui de cima São quatro, né? Ou preferir aqui do lado Como esse game só possui dois botões de ações O Shoot e o Pull A gente vai manter esses dois aqui pra jogar Botão 3 e botão 2 O jogo fez muito sucesso na época Os gráficos eram muito parecidos com o cartão em si, né? O desenho E foi um dos primeiros que você podia jogar até quatro pessoas Na mesma máquina E é um jogo extremamente leve Pela qualidade gráfica da época São 4 megas apentes Vocês sabem que no G6 vocês não precisam se preocupar com o espaço São oito giga interno De número interno Que eu aconselho a vocês a deixar para Para os aplicativos E também Para a memória do próprio Android Porque ele sempre acompanha um controle Um cartão de oito gigas pra você Então lá no cartão que você coloca os games Você pode colocar aqui dentro Não tem problema Mas a velocidade de acesso no cartão Ou na própria memória interna dele É igualzinho Não tem dificuldade nenhuma, tá? A gente hoje em dia está acostumado com os saves, né? Fica load, load, load nos equipamentos Jogos mais antigos Opa, aqui tem coisa Jogos mais antigos Voltavam direto Vou finalizar aqui com o primeiro boss Do game É um game que eu achava difícil pra época, né? Papa Fischer Vimento A gente vai mostrar vários games aí pra vocês A gente vai fazer uma série especial de mini aqui Hoje eu só vou gravar a main Pra vocês verem como roda redonda Como a gente diz aí no mundo de emuladores Roda liso ou desilize Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gosto sempre de lembrar que esses caracteres chineses aqui em cima É a tela de proteção, tá? É uma telinha de proteção que o equipamento vai pra vocês Pode tirar Mas a gente mantém aí Pra que nossos clientes recebam o equipamento certinho É esse equipamento que você vai receber aqui É assim mesmo que funciona, pessoal Bem, aqui é uma telinha que você pode configurar vários comandos Você pode combinar, inclusive, botões de ação Isso é bom nos Street Fighters mais recentes Que você tem que apertar mais de um botão Então você pode combinar Tem várias outras funcionalidades aqui também A configuração dos botões O save pra você continuar o jogo depois O load pra você voltar com aquela tela inicial que eu mostrei Então a gente vai dar o close aqui Saindo Tranquilo Espero que vocês tenham gostado E vamos pro próximo vídeo Grande abraço Tchau